Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Que passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Sauda de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar num olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Ah, 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 ah Ela vem, sempre tem esse mar num olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem